A gente tá muito chique aqui, tá? Nesse bar. Amor, eu já entrei. Amor, eu fui embora. Chegou, chegou que eu quero os drinks, amor. Você viu que eu não preciso nem apresentar, né? Bartender. Marquilhosa, Luísa Sousa e o bar da Arexa de Verão. Vambora então, né, gente? Amiga, eu amei que você já veio invadindo tudo. Amiga, eu posso sentar em qualquer lugar? Em qualquer lugar. Meu tem mais chinelo, eu vou levar o almoço pra casa. E o nosso bartender já entregou aqui nosso bucho. Muito obrigada. Bora aqui. Olha, um copo até novo. Efeitos especiais. Você viu? Um brinde a nós, amiga. Um brinde, amor. Amiga, então, vamos conversar, que eu tô cheia de dúvidas. Vamos, porque a gente tá com a renda lá em cima. A gente tem limousina, a gente tem externa, a gente tem estúdio, a gente tem um... Drinks. Drinks, a gente tem um bar, um mês e um minuto. A gente tem de tudo. E é sobre o Multishow que pague, amor. Pague, pague. Amiga, estamos aqui no Bar Móvel. Mandaram perguntas pra gente pra gente dar palpite sobre relacionamentos. E eu acho até um bom equilíbrio, porque eu sou casada, Luísa... Eu brinco que eu sou sazonal. Sazonal. Eu fico com uma pessoa há muito tempo, assim... Depois troca. Você enjoa? Mano, não enjoa. Sei lá, acontece alguma coisa. Sei lá, não sei, ciclos, assim... Mas, amor, eu amo, eu amo, adoro casar. É isso. Eu gosto de pegar um monte de gente. Eu gosto de pegar um monte de gente. Sempre... Mas você não tava numa fase pegadora? Já passou? Uma passou já, amiga. Passou... Porque assim, foi relâmpago. Uma fase relâmpago. Entendi. Sabe? Só que assim, eu tava na fase pegadora, mas não tava ao mesmo tempo. Sempre tem uns que a gente repete, sabe? Aquela coisa mais... Entendi. Tipo, pegou o barbio, mas ficou pegando também. Não, a gente intercala, mas a gente... Eu gosto de bater. Entendeu? Bater... Não, bater... Bater eu digo... Bater na mesma tecla. Não, amiga! Bater... Tô aqui, ó. Bater na mesma tecla, entendeu? Isso quebra a cabeça. Eu gosto de bater na mesma tecla. Geralmente, eu gosto de criar uma conexão. Sei lá. É bom. Eu sou canceriana, amiga. É. E eu sou psiana. Ah, a gente... A gente compartilha. Só que ela deixa dura no casamento, né? O meu casamento, em algum momento, ali... E o povo atira o povo de penhasco, que é foda, né? É uma loucura. É ladeira abaixo, aí sobe do penhasco de novo, aí você atira junto, e assim vai. E assim vai. É a vida. E a gente vai aprendendo. É que também sou mãe... Ah, não. Acho que já tava casada na minha idade, né? Já tava. Ai, deu merda mesmo. Deu merda mesmo pra mim. É que não deu certo tanto... Amiga, vamos dar uns conselhos pro povo agora. Tá. Porque eles tão precisando de conselhos. Aham. Oi, meninas. Eu sou a Aline, tenho 22 anos, e ainda não tive a minha primeira vez. Amor, com 22 já tava sendo jogada de penhasco, amor. Separada. Agora estou namorando e me sinto pronta, mas estou com muito medo. Como fazer pra ficar mais tranquila e dar esse passo? Amor, usa preservativo. Toma algum contraceptivo também, que eu sou adorada com essas coisas. É, não se cuida aí, pelo amor de Deus. Caso você não queira ler da penhasco. E a vó, arrasa. É, ela falou que tá pronta. Acho que é o principal. Tá pronta, amor. É você que sabe a hora que você tá pronta. E se você tá pronta, só tomar os devidos cuidados, que isso é importante. E o resto... Se o boy é o certo, fecha o olho. É, amor. Se você acha que o boy é o certo, e é isso que você quer, amor, arrasa. É isso. Ah, meninas, eu não consigo... Gente... Meninas, eu não consigo parar de pensar naquilo. Acordo, tomo banho, trabalho e faço todas as refeições que eu sou no sexo. Será que estou ficando maluca? Lucas. Não, amor. Não, você só é maníaco, meu amor. Ah, não. Eu já tive fases, assim, bem... Amiga de ruta, hein? De quatro horas. Eu já tive fases. Tem fases assim, amor? É? Ah, não. Um sim. Cara, não. Mas faz mais intensas. Amor, por isso é bom ter boy fixo. Eu falo, amor. Pra ele ser DJ? Amor... Na hora. Porque assim, quando não é tão fixo, você tem... É mais difícil, entendeu? Quando você já vai estar aqui, vem cá. Porque a gente não tem muito tempo. É. Tem uma coisa, né? Então é melhor... Como ser prático. É, amor. Eu acho um boy fixo ou uma gata fixa. E aí, amor, arrasa. É. Mas, óbvio, cuida também. Porque tem... É, vai intercalando. É, vai ter um câncer. Ou tem algumas coisas fixas, assim. É. Mas... Brinquedos. Pra administrar. Mas, óbvio que cuida, né? Porque existe uma coisa que vai além... Exatamente. Tudo. Só ter vontade. Que aí... 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 Aí não é de tanto domínio nosso. Aí é um domínio mais psiquiátrico, sei lá. Que é esse negócio aí. Ó, agora a Paula mandou pra gente. Brinquedos. Meninas. Estou casada há 15 anos. E não sei mais o que inventar pra apimentar minha relação. Vocês têm algum truque infalível? Tipo, levando de ponto. Brigar. Brigar é muito bom! Eu não tinha pensado mesmo. Mas brigar é excelente. Quando você dá um estresse, assim, você começa a... Dá um estresse pra mudar, a pessoa com raiva... Às vezes, até, uma emoçãozinha, às vezes, não é necessariamente na... Ou lugares inunditados. Eu ia falar isso. Lugares inunditados. Você ficar só na sua cama, não tem que rodar outras camas. É, tem que rodar. Tem que rodar, amor. Um carro ali. Um carro sempre dá bom. Um carro sempre dá bom. Um carro é fácil, assim, amor. Tem um carro ali, vai... Imagina a limusine dessa aqui, hein, Luísa Sonda? Dá pra fazer coisa, eu sei. Dá pra fazer coisa. Mas aí é isso. Porque às vezes... Eu não sou muito dessa de, tipo assim, um monte de brinquedo que eu acho que é uma coisa meio... Eu não gosto de coisa... É... Como parece ficar combinada. Eu gosto quando, tipo, acontece, assim. Então eu acho que é isso. Pra mim é mais lugares inusitados. Aí se estressou um pouco. Não sou tanto do... Sei lá. E das mudanças. Tem dia que tá mais a mãozinha, outro dia que tá mais... Ai, adoro! Adoro! Ai, eu amo tudo. Eu também. Eu amo todos os chicos. Acabou? Acho que acabou. Ah... Gente, é sobre isso que tá tudo bem. Ela, minha amiga, arrasou, gente. Ela, minha amiga, arrasou, amiga. Arrasou? Arrasou. Manda um beijo pro canal Mutishow. Beijo, galera. Beijo, Mutishow. Beijo, Mutishow. Continuam assistindo muito. É sobre. Beijo, amor. Pra que vocês tenham gostado. Amei. Barra Galeta de Verão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.